Olá, tudo bem com você? O Wallace Lima aqui falando. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. É sempre um prazer ter você aqui, que já nos acompanha. E se você é uma pessoa que está chegando agora, seja muito bem-vindo e bem-vinda também. Esse é um canal voltado para autoconhecimento, onde nós aprofundamos a visão da física quântica, da física relativística, da neurociência, da epigenética. Ou seja, é um canal voltado para a autocura, para o empoderamento pessoal também, para integrar ciência com espiritualidade, para trazer as melhores condições de compreensão de nós mesmos, o autoconhecimento, o nosso trabalho é todo voltado para o autoconhecimento, de forma que você possa se empoderar, de forma que você possa cuidar melhor de você, de forma que você possa contribuir para um mundo melhor a partir da sua transformação. E a TV Saúde Quântica é o nosso programa semanal, que nós estamos retomando, onde nós respondemos perguntas. Então, se você tem uma pergunta interessante aí, voltada para qualquer problema de saúde, de curas naturais, de física quântica, lei da atração, enfim, transformação pessoal, prosperidade, abundância financeira, tudo isso nós trazemos do ponto de vista energético, científico e espiritual, para que você possa aprofundar essa compreensão, sempre com o intuito que você põe em prática os conhecimentos. Então, o conhecimento que não é colocado em prática, ele entra por um lado, sai pelo outro. O importante é a gente estar aberto a mudanças de hábitos, e as mudanças de hábitos precisam que a gente primeiro se aproprie de conhecimentos que nos empoderem para que a gente possa, como os neurocientistas dizem, sair da caixa, ou seja, parar de pensar sempre do mesmo jeito e começar a buscar inovação, a ousar. Nesses momentos de crise são momentos muito especiais para que a gente possa acelerar o aprendizado, reaprender aquilo que a gente já sabia, desaprender coisas inúteis que nos travam a vida, muitas vezes nos sabotam, nós muitas vezes somos os nossos maiores sabotadores de nós mesmos. Então, como identificar esses programas de auto-sabotagem, como nos empoderar para que a gente possa ter melhores resultados em todas as áreas da nossa vida e sempre com base no autoconhecimento, sempre no base do autoconhecimento, porque se você se conhece melhor, o seu diálogo interno passa a ser mais favorável e você passa naturalmente a ter mais saúde, ter mais qualidade de vida e ter melhores resultados em todas as áreas da sua vida. Então, a pergunta de hoje é muito pertinente, a pergunta da Maria Santos e tem muito a ver com esse momento atual. Ela pergunta, Wallace, como a física quântica, não, como os físicos quânticos podem ajudar nesse momento de pandemia? Então, o que é que acontece? A física quântica junto com a física relativística, que é a chamada física moderna, que é uma ciência que tem pouco mais de 100 anos, emergiu ali no final do século XIX, começo do século XX, como o físico alemão Max Planck, no prêmio Nobel, todos os cientistas que desenvolveram a teoria quântica ganharam o prêmio Nobel. É muito importante que você saiba que quando nós falamos de física quântica, estamos falando do conhecimento mais avançado do nosso tempo, com os resultados mais extraordinários, que mais impactam a nossa vida em todas as áreas, sobretudo na área da saúde e das altas tecnologias. Esse aparelho que você está assistindo aí, o que eu estou gravando aqui, não seria possível sem a física quântica. Então, primeiro que a física quântica traz essa base, traz esse suporte tecnológico nos hospitais, em tudo. Então, isso já é algo muito poderoso nos dias de hoje. Segundo que a física quântica nos traz, a questão da vibração, a questão de que nós somos seres energéticos, junto com a física relativística, isso foi comprovado pelo Einstein, pela equação famosa dele, energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, ele mostra que matéria e energia é a mesma coisa, são expressões de a mesma coisa. O que muda é que a matéria, a energia é mais densa, e aí você tem a energia mais sutil dos nossos próprios pensamentos, da luz, enfim. Aqui na minha frente tem um campo de energia que é invisível, então tudo isso faz parte da forma como o mundo se disfarça quanticamente. Então, os alimentos, eles têm energia e toda energia tem uma qualidade chamada de frequência, que é a vibração, é uma vacilação, tem um comportamento vibracional, né? Então, os físicos quânticos, na verdade, nós temos o papel, né? Nós temos o papel de levar essa informação para as pessoas, no intuito de educá-las a cuidarem melhor de si. Então, se tudo na vida é vibração, tudo na vida é energia, tudo na vida tem uma frequência específica, e carregam uma informação específica, então nós precisamos qualificar essa energia que habita o nosso corpo e que nós ingerimos todos os dias através dos alimentos físicos, através dos líquidos que nós ingerimos, através dos pensamentos, através da qualidade do que você está vendo na TV, do que você está ouvindo no raio, do que você está lendo no jornal, porque tudo isso se transforma, tudo que nós acessamos, né, em termos de informação, isso se transforma em processamento químico no nosso corpo. Uma notícia ruim pode debilitar o seu sistema imune, pode não, debilita o seu sistema imune. Uma notícia positiva eleva o seu sistema imune, né? Isso é mostrado por uma área da ciência chamada de psiconeuroimunologia, que mostra a relação do cérebro límbico, cérebro emocional, com a nossa glândula timo, né, que fortalece, que está associada à produção de linfócitos T, ou seja, está associada ao nosso sistema imune, e as glândulas suprarrenais que estão associadas à produção da noradrenalina, enfim, ou seja, dos hormônios que estão associados ao estresse, né, da própria adrenalina também, e que está conectada ao sistema nervoso central. Então, o fato de você pensar positivo ou negativo já afeta você, né, então, afeta na sua vibração. Então, é muito importante você entender que o seu cérebro, ele funciona em termos de ondas cerebrais, né, que estão associadas a frequências distintas, né, que nós, como essa das ondas deltas, ondas mais lentas, onde a gente está no útero da mãe, elas estão ali operando, né, de um até os quatro anos de idade, de quatro aos sete, oito anos, nós temos as ondas, as ondas teta, né, daí o teta healing, que é uma técnica de cura associada quando você mergulha em estados meditativos, você acessa esses livros mais profundos, depois você entra as ondas alfa, né, que é de oito a treze hertz, aproximadamente, né, e aí você está no domínio subconsciente. Depois você vai para o estado de vigília, que são as ondas beta. Então, é aí onde você tem três níveis de onda beta, e o terceiro nível é muito danoso, que é o estado de estresse. Quando ele é permanente, então a pessoa num estado de estresse permanente, ela, fatalmente, ela vai adoecer, né, porque ela está regida por pensamentos no estresse, você não tem mais controle sobre os seus próprios pensamentos, você está dominado pelo seu subconsciente, que seleciona as experiências negativas, de forma seletiva, né, ele dá mais pela questão da sobrevivência, isso é muito importante para nós, então o nosso cérebro sobrevivente, ele passa a predominar, então a pessoa é estressada, ela está o tempo todo pensando no negativo, ela está o tempo todo preocupada, ela está o tempo todo preocupada com o que deu certo no passado, preocupada com o futuro, querendo controlar o futuro, com referenciais negativos do passado. Então a gente tem essa compreensão também de que, por exemplo, um alimento orgânico é um alimento completamente diferente de um alimento com agrotóxico, porque a vibração no nível quântico é completamente diferente. Então você, por exemplo, né, orientar as pessoas a se alimentarem com produtos orgânicos, além de você ajudar uma cadeia de pequenos produtores, dentro de uma lógica de consumo consciente, você está exatamente cuidando da terra, e você está cuidando de você, da sua família, ainda está investindo num alimento que não contamina os nossos rios, que não destrói a terra, e que o nível de nutrientes é muito maior, a vibração desse alimento é completamente diferente. Então o consumo consciente tem a ver com a física quântica também, porque é a vibração. Alimentos, quanto menos alimentos industrializados você utilizar, mais saudável você vai ficar, porque a vibração, a qualidade da energia desses alimentos são completamente diferentes. Então qualificar o seu diálogo interno, e aí entra técnicas como meditação também, leituras de bons livros, inclusive eu quero sugerir para você que não conhece ainda meu livro Best Seller, Deu um Salto Quântico na Sua Vida, que tem um processo de transformação. Então cada capítulo desse livro aqui, eu vou trazer um processo de transformação, através de uma meditação guiada, através de visualização. Então esse livro já é um Best Seller, com resultados incríveis, se você der uma passada na nossa história, nós temos ali uma aba, mostrando a quantidade de depoimentos que nós temos, espontâneos de pessoas que lê o livro e fazem o seu testemunho. E tem também o meu primeiro livro, Princípios Quânticos do Cotidiano, que também é um Best Seller, inclusive vem aqui uma frase do Ámito Gozão, um dos maiores físicos quânticos da atualidade, que ele diz, as explicações de Wallace Lima são lúcidas e esclarecedoras, elas certamente nos ajudarão a trazer a consciência quântica ao Brasil. Então recomendo esses dois livros, nós estamos divulgando eles agora na quarentena, numa condição super especial, você pode receber esses livros em casa, com frete gratuito, e são livros voltados para o autoconhecimento. São livros que são voltados para elevar a sua vibração, porque à medida que você entende os princípios da física quântica, eu mostro a relação com a educação, os campos morfogenéticos, a psicologia transpessoal de Stanislav Grof, eu mostro a relação com os arquétipos de Jung, as sincronicidades também que foram trazidas, esse nome foi o Jung que escreve um livro sobre sincronicidade, são as coincidências significativas, a espiritualidade, a relação entre a ciência e a espiritualidade, a autocura, como você pode elevar a sua vibração, e você pode dar comandos, de forma a que o seu sistema nervoso autônomo possa criar novas programações, e aí mudar a química, a química do seu mundo interior, de forma a... a epigeneticamente, então no livro aqui eu explico muito bem, em detalhe o que é a epigenética, que é exatamente mostrar que você não é refém dos seus gêneros, o seu gênero responde aos comandos que estão associados ao seu sistema de crença, e ao seu estilo de vida, então tudo isso, o que nós podemos fazer, as pessoas que trabalham nesse campo da física quântica, elas podem ser educativas, elas podem trazer para as pessoas essa oportunidade de se conhecerem melhor, esse momento é um momento de transformação, é um momento de evolução, quanto mais você tiver conhecimentos que te empoderem, quanto mais você tiver conhecimentos que elevem a sua vibração, maior será a sua conexão com você mesmo, e com a grande farmácia que tem dentro de você, nós temos neurotransmissores, que podemos ativar os nossos pensamentos, através de técnicas como a meditação, por isso que eu uso no meu livro, Deu Salto Quanto Que Sua Vida, uma meditação guiada em cada final de livro, e visualização, que é a capacidade que nós temos de imaginar, e o nosso cérebro não faz diferença se o que nós estamos fazendo, de fato, ou imaginando, então investir nesses conhecimentos, então uma recomendação para você aí, que está assistindo, se liga, você sem essa oportunidade, em algum lugar aí, vai ser colocado um link, e veja isso como um investimento para a sua vida, para a sua família, não existe pílula mágica, a pílula mágica, eu costumo dizer para as pessoas, é você, o autoconhecimento sim, é uma pílula mágica, a partir do nosso autoconhecimento, nós podemos quanticamente ativar novos programas, de forma que mude a nossa vibração, e a gente possa se conectar ao campo quântico, e manifestar novas realidades, então só você investindo em um novo eu, em uma nova identidade, ou seja, em uma nova construção, é que você pode mudar, e você pode se autocurar, sobretudo se você estiver se conectando também, a sua farmácia interior, e a grande farmácia divina que existe na natureza, se gostou, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas possam acessar, esses conteúdos, que são conteúdos voltados para transformação, e empoderamento pessoal, compartilhe o vídeo, e deixe uma pergunta, se você tiver uma pergunta interessante, e deixe aí nos comentários, que será um prazer, quem sabe na próxima semana, estar respondendo aqui para você, um grande abraço, e até o próximo TV Saúde Cota.